Estamos em 2014. Para os januarenses, o novo ano sem queima de fogos. Porém, não faltaram alegria e mensagens de otimismo. Nossa equipe acompanhou o que de melhor aconteceu na festa de Réveillon da cidade. Nossa primeira parada foi à beira do cais. A Prefeitura organizou uma festa com palco e banda na Praça Getúlio Vargas. O repórter Pablo Magalhães acompanhou. Veja. Estamos em 2014. A TV Norte estaciona na Praça Getúlio Vargas para mostrar para você de casa como foi a festa da virada este ano. A multidão já toda aqui na expectativa do grande show da noite da banda Forró, Fleck, Robson e Companhia vai levantar a galera. A multidão compareceu. Prestigiar a chegada no novo ano. Acompanhe agora a cobertura do show da banda Forró, Fleck e os melhores momentos da festa virada na Praça Getúlio Vargas. Pessoal doこitão, quero fazer o primeiro atalho, no meu coração. E aí. O que é isso? Eu desejo que 2014 seja bem melhor do que o que nós estamos passando em 2013, que reflete de muita alegria para nós e melhor do que o que é em 2013. Olha, eu acho que em 2014, em 2003 já foi ótimo e eu acharia que se continuasse assim, estaria perfeito, com muita paz, saúde, que eu passasse na faculdade e que cada um seja um recorte de alegria, amor e paz. Bom, eu espero que 2014 seja pelo menos o ano que o Brasil ganha a Copa do Mundo, né? As esperanças estão todas no Brasil e tomara que ganhe, né? Tem tudo para ganhar. A melhora, tudo de bom, ano novo, né? Vida nova, muita saúde, paz. Tudo mais, tudo mais. Eu peço muita saúde, felicidade e que esse ano seja melhor do que o 2013 e que traga muita paz também para ir à alegria para todo mundo. É o que eu desejo. Caminhar com Jesus Cristo, né? Aproveitar esse Jesus que nasceu agora no Natal e deixar Cristo de fato reinar nas nossas vidas, nos nossos corações e um ano novo repleto de paz, felicidade e amor. Muito sucesso para todos os trabalhadores de Januária, muita paz para essa cidade maravilhosa que nós viemos visitar hoje e que todo mundo seja muito feliz em 2014. Esse ano, muitas realizações, muitas conquistas e muita alegria, muita paz. Ah, muita paz, alegria, né? Menos violência e bola pra frente. Então, eu desejo muita sorte para Januária. Estamos recomeçando, temos que trabalhar, ser solidários uns com os outros, para que a gente consiga superar esses obstáculos tão difíceis. Não é só no Januária, não. No Brasil inteiro, cidades estão quebradas, literalmente quebradas. Então, eu desejo ao povo de Januária muita sorte, muita fé e acreditar que a gente pode mudar. Só depende de cada um de nós. Não é só no Januária, não é só no Januária muita sorte, muita fé e acreditar que a gente pode mudar. Não é só no Januária, não é só no Januária muita fé e acreditar que a gente pode mudar. é só no Januária muita fé eKebele. Não é só no Januária muita fé e acreditar que a gente pode mudar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL